Começaram nesta segunda-feira as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiências Intelectual e Múltipla. Na APAI de Governador Valadares, o dia foi de muita diversão e passeio de trenzinho com uma carreata junto com as famílias dos assistidos. A carreata da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, percorreu as ruas de Governador Valadares para avisar que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla começou. O tema deste ano é Conectar e Somar para Construir Inclusão e o recado contagiou quem estava nos passeios e nas lojas. Dona Conceição conta que se esforça para estar em toda a programação junto com o filho. Meu filho está com 25 anos e cresceu ali e a APAI é assim, não é só as crianças, é para os pais também, né? Então isso é muito gratificante, nada paga. É muito bom mesmo. Nós só temos que agradecer, né? É muito importante para nós, para as nossas crianças, porque a APAI desenvolve um trabalho muito importante com esses meninos, que ajuda eles e ajuda nós também, pais, né? Que interagimos junto com eles. É muito importante esse trabalho e faz falta para a gente quando não tem esse trabalho para nos ajudar. O trenzinho da alegria já virou uma tradição dentro dessa programação realizada pela APAI de Governador Valadares. Esse passeio é um dos preferidos deles, que aproveitam demais, ó, dá para a gente perceber. Limitação aqui é só não se divertir. Mas, tipo assim, as pessoas que não atendem, não tem doença, né? As pessoas que é normal, né? Tem que olhar os outros, não criticar, né? Mas eu acho muito legal. Essa semana, essa começa agora com a carreata, com o trenzinho, a motossiata. Na terça-feira, a gente vai ter uma outra programação, que é um intercâmbio entre as escolas, que vão estar levando a APAI, vai estar participando de outras escolas. Na quarta, já vai ser um intercâmbio com outra instituição, que é a APAI de Inhapim, que vai levar daqui o grupo Abatucada e o grupo da Capoeira, que nós temos. Quinta-feira, nós vamos estar no POD, que é um centro tecnológico aqui da Prefeitura de Valadares. E na sexta-feira, nós vamos ter um curso de primeiros socorros, voltado tanto para os assistidos, os pais, cuidadores e responsáveis pelos assistidos, né? A coordenadora explica que as deficiências são condições e não doenças, e que essas limitações não podem ser motivos de exclusão. Todos eles, com a sua limitação, a gente tenta procurar qual é a capacidade de eles a estar adquirindo em cima da tecnologia. Seria uso de um tablet, de uma ponteira, de um recurso adicional, que a gente fala que são recursos, uma tecnologia assistida, né? Então, é interessante a gente estar conectando eles da forma que eles conseguem ser conectados na internet. Não podem ficar a par disso, né? Não, porque nós estamos numa era tecnológica, o mundo todo é envolvido com tecnologia, então eles também têm que fazer parte. Nós evoluímos juntos e aprendemos junto com eles também.